No vídeo de hoje eu vou falar sobre escolha de hotel. Solta a vinheta! Vou começar o vídeo falando que o intuito não é detonar nenhum hotel, não é falar mal de hotel, não é falar pra você não se hospedar nesse hotel, não é nada disso. É simplesmente pra mostrar que existem dois tipos diferentes de acomodação aqui na cidade. Que são os hotéis que têm acesso restrito, ou seja, com catraca de segurança, com hall de elevadores, ou então hotéis que são mais abertos, que não tem nada disso e que qualquer pessoa que tá andando na rua tem acesso aos quartos. Então, pra facilitar aí o entendimento pra vocês, eu vou usar os termos restrito e não restrito. A primeira dica que eu dou é cautela na hora de escolher o seu hotel. Por quê? Às vezes você quer economizar nesse item da viagem, mas às vezes a economia sai cara. Por quê? Você pode vir a ter problemas no hotel que você escolheu. Então a gente recebe aí muita mensagem das pessoas perguntando, pedindo dica de hotel que custe 30, 40 dólares a diária. Esses hotéis com esse valor de 30, 40 dólares, geralmente são os hotéis que são não restritos. Ou seja, qualquer pessoa tem acesso às áreas comuns do hotel e às vezes até os corredores de quartos. Normalmente, o valor das diárias dos hotéis aqui de Orlando é de 100, 110, 120 dólares pra cima. Então, você vê aí a diferença desse valor da diária. É bem grande. Então, por aí, você já tem uma ideia do que esperar. Outra dica importante, depois que você decidir qual é o hotel que você vai ficar, é entrar no site TripAdvisor, vai entrar aí o link do site aí no vídeo, e ver fotos, reviews, opiniões, tudo mais de quem já ficou no hotel, de quem já se hospedou. Por quê? Quem fica nos hotéis, depois que chega em casa, chega na sua cidade, entra lá, faz um comentário, bota foto, bota opinião, bota tudo o que viveu no hotel, o que teve de experiência nesse hotel. E por aí, você já vai tirar as suas próprias conclusões. Porque você vai estar vendo fotos de quem realmente ficou lá. Então, não deixa de entrar no TripAdvisor antes de fechar o seu hotel. É claro que cada pessoa tem uma opinião diferente. Às vezes, o hotel que é bom pra mim, não é bom pra você. Às vezes, o hotel que foi bom pro seu amigo, não vai ser bom pra você. Então, por isso que a pesquisa é tão importante. Não se deixe levar apenas pelo valor ou pela localização. Vá mais a fundo na pesquisa do seu hotel. Você tá vendo aí no vídeo, é um exemplo de hotel restrito. É um hotel que geralmente vai ter catraca de segurança, igual falei anteriormente, de catraca de segurança, um estacionamento restrito apenas pros hóspedes. Vai ter muito movimento na área da recepção, com seguranças, com pessoas organizando entrada e saída de táxi, entrada e saída de transfer. Vai ter um hall de elevadores e vai ter também um corredor interno de quartos. Tudo isso é o quê? É obstáculo pra quem tá mal intencionado. Às vezes, a pessoa tá aí mal intencionada quando ela vai... Opa, esse hotel aí eu não vou, porque pra eu chegar no quarto, eu vou ter que passar pela segurança, eu vou ter que passar pelo elevador, vou ter que passar por um monte de coisa que pra mim vai ser ruim. Então, tudo isso já beneficia a escolha desse hotel. E vai aparecer aí no vídeo também, exemplos de hotéis não restritos. Existem vários hotéis desse tipo aqui pela cidade, em várias regiões, tanto na área turística quanto na área menos turística. E qual é a característica desses hotéis não restritos? Eles possuem corredor de quartos virado direto pra rua. Qualquer pessoa pode ver você entrando no quarto, pode ver você chegando com sacolas de compras no dia das suas compras. Ah, lá, lá. Sacola da Nike, sacola da Michael Kors, sacola de não sei o quê. Então, são hotéis que a visualização deles é muito fácil pra quem tá na rua. Óbvio que existem as exceções, como sempre. Já teve caso aí no ano passado de ter furto até em hotel dentro da Disney, com todos esses obstáculos que eu falei de hotéis restritos. Então, ninguém tá livre de acontecer um imprevisto desse, um imprevisto de furto, de arrombamento de quarto, e levarem todas as suas coisas, todas as suas compras. Mas é claro, se você puder fazer uma pesquisa mais avançada, mais aprofundada, claro que isso vai influenciar na escolha do seu hotel. Assim como existem várias pessoas que já ficaram em hotéis não restritos e não aconteceu nada. É sempre uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe quando vai acontecer e quando não vai acontecer. Por isso é importante uma pesquisa aprofundada nesse tema. E, gente, o vídeo não é pra amedrontar ninguém. Não é pra deixar ninguém aterrorizado, não quero mais ir pra Orlando porque essa menina falou que tá tendo furto em hotel. Não é isso. É só pra alertar. Por quê? Esses casos de furto, de arrombamento e tudo mais, são exceção. Não é uma coisa que acontece todos os dias aqui. O normal, o que acontece com 99% das pessoas que visitam a cidade, é não acontecer absolutamente nada. O certo é você vir pra cá e não ter problema nenhum nas suas férias, independente de qual hotel que você vai ficar. A gente não vai ficar aqui falando qual hotel é bom, qual hotel é ruim. Isso é uma análise que tem que ser feita baseada no seu perfil de viagem. Se você quer mais parque, se você quer mais compra, se você quer ficar na International Drive, se você quer ficar em outra região. Tudo isso a gente faz uma análise da viagem da pessoa. E isso a gente faz através de um serviço de consultoria, que a gente vai pegar todas as informações e vai dizer, olha, um hotel legal pra você é esse, o outro hotel legal pra você é esse, as opções são essas, se você quiser se aprofundar mais aí pra poder escolher, faça e tudo mais. Então a gente não vai ficar respondendo mensagem de, ah, qual hotel que vocês estão falando que não é restrito. Não vamos fazer isso. A gente não quer detonar nenhum hotel, não quer detonar nenhuma região, nada disso. O intuito é só alertar e dizer pra vocês que a gente tem esse serviço que pode facilitar aí na escolha do seu hotel. Então é isso, pessoal. Dá um joinha aí no vídeo, assina o canal, compartilha com os amigos e fica ligado porque o próximo vídeo já tá aí no forno. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi! Agora sim! Tá? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E, é, e o quê? Nada, 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 nada.